No dia 21 de dezembro, nós mostramos aqui um apelo de dona Ijata, Ijatiara, Ijatiária, não é isso? É descendente, a senhora é descendente? Ah, por isso. Ijatiária, de Medeiros. Ela veio aqui fazer um apelo de uma cirurgia para o marido dela, uma cirurgia de próstata. Prestem atenção, é bem verdade que toda semana aqui no programa nós fazemos uma ação social, seja de óculos, de cirurgia, de piques, seja como nós fazemos. Vê só um trechinho do apelo aí. O seu José Ambrose dos Santos, que tem 69 anos, sofre com a doença, precisa, já tem requisição médica, falando a respeito da cirurgia dele, que é uma cirurgia de risco e que precisa ser feita de forma urgente, mas já tem um bom tempo que eles esperam a resposta do município a respeito dessa cirurgia e até agora nada foi feito. Seja bem-vinda, dona Jatiária, eu já queria que você começasse falando a sua luta a respeito dessa cirurgia. Quanto tempo faz que a senhora está tentando que o seu esposo faça? Quatro anos, porque eu tento correr atrás e não consegue. Aqui no hospital, o que a senhora veio fazer aqui? Como é que foi feita a solicitação? Ele já vem caminhando de Bahia. Aí, vinha a primeira vez, vinha a segunda, já vinha a terceira e agora já é a quinta. Que eles vinham, aí passou o exame, ele foi examinado, aí disse, não, é caso de cirurgia mesmo, não tem para não correr não. E aqui no hospital ainda não foi marcado a cirurgia, é isso? Não, foi não. Foi não porque o médico disse que ele não pode parar o remédio, já fui para o outro lado ali. Está lá esperando, a boa vontade dele marcar e ligar lá para casa, para depois ele vir para se internar. E eu vi... Olha, como vocês viram, ela fez a cirurgia, ela fez o pedido. Dona Jatiária, bom dia. A cirurgia deu certo ou não deu? Deu, graças a Deus deu certo. Por isso que eu vim lhe agradecer, primeiro a Deus e segundo você. Eu... Eu só consegui através da TV Arapuã. Eu cheguei aqui às 5 horas da manhã, como sempre a gente chega, e ela já estava aqui, ali, esperando, para falar. Porque todos os dias nós atendemos as pessoas ao terminar o programa, por volta de 8 horas, 8 e 10. Quem está ali na frente a gente atende, né? Alguns casos nós conseguimos resolver, outros não. Mas é muito raro, e olha que a gente faz apelo toda semana. Tem semana que nós fazemos dois apelos. É muito raro alguém dizer, pelo menos, obrigado. Obrigado, TV Arapuã. Não é para agradecer o Bruno, não, que eu estou aqui para pedir. Eu faço pedir. E quem ajuda é quem está em casa. Obrigado aos telespectadores. Obrigado às pessoas que ajudaram. É muito raro. É uma coisa muito difícil hoje em dia. E ela veio pessoalmente agradecer. E quando eu encontrei ela, ela disse, olha, eu estou aqui, eu vim agradecer, porque deu certo a cirurgia. Deu, graças a Deus, hoje está com 8 dias que ele foi cirurgiado, saiu na segunda-feira de tarde, está passando bem, graças a Deus. Como é o nome dele? José Ambrósio dos Santos. Ele está onde agora? Em Bahia, está em casa. Seu José Ambrósio dos Santos, que Deus possa te abençoar e reestabelecer ainda mais a sua saúde. E a senhora que Deus abençoe, obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, que eu queria lhe conhecer também. Foi mesmo, rapaz? E a sua fã e você. Eita, deixa eu dar um abraço na senhora. Obrigado. Transmita o meu abraço a todo povo querido da cidade de Bahia. Sabe que eu tenho muito carinho e respeito pelo povo que mora lá, tá bom? Tá bom. Deus abençoe a senhora. E o Natal iluminado, de muita saúde e muita paz na vida da senhora. Graças a Deus, é que eu pedi a Deus e eu consegui ir para a cirurgia dele. Eita, coisa boa. Obrigado, viu? Não tem Natal melhor que isso. Muito obrigado mesmo. Essa cirurgia, ela foi feita no Hospital Santa Isabel. Eu quero agradecer a doutora Adriana Lobão. Doutora Adriana, a senhora que tem sido sempre solista, tem sempre atendido aqui aos nossos apelos, às matérias que nós mostramos. É uma pessoa que dialoga bem com a imprensa, que está sempre à disposição. Então, a senhora, doutora Adriana Lobão, o nosso muito obrigado por atender o nosso pedido. O nosso muito obrigado pela atenção de sempre, em mais um ano que está se finalizando. E obrigado a toda a sua equipe, a quem faz acontecer. Costumo sempre dizer, em um hospital, não é somente a direção, não é somente o médico. Sim, todas aquelas pessoas que participam. Desde o pessoal da limpeza, que faz acontecer. O pessoal do administrativo, o pessoal de apoio, enfim, todos os setores. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, em todas as unidades aqui do nosso estado. São 6h48.